Bom dia mais uma vez, agora estamos na UATEC Caminho da Sorte 2, primeiro gostaria de agradecer a todos os colaboradores pelo ano, agradecer aos nossos clientes, agradecer aos nossos amigos, nossos parceiros mais uma vez, dizer que estamos à disposição para mais esse ano e contar com o apoio de todos os clientes, contar com o apoio dos amigos, que a gente continue tendo os mesmos cuidados necessários para que o ano de 2021 seja um ano de muita luta, de muito sucesso para todos nós e que a gente continue a ter esse sucesso junto com vocês. Eu agradeço a todos os clientes mais uma vez, gostaria de agradecer a minha família, a todos os colaboradores mais uma vez e desejar a todos os nossos clientes um feliz Natal! Próximo amor! Que seja repleto de coisas boas!